Ação! Na Golden Energy só trabalhamos com a eletricidade 100% verde e acreditamos tanto naquilo que fazemos que decidimos não investir muito neste anúncio. Por isso, em vez de um locutor, Golden Energy! contratamos este papagaio. Golden Energy! Golden Energy! Ah! A decoração também é feita com materiais reciclados. Não, 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 não! Desculpa! Obrigado. Preocupamos-nos com a sustentabilidade e a poupança para lhe poder oferecer um preço mais justo. E como nós poupámos aqui, também pode poupar em sua casa. Só investimos num bom serviço e num melhor atendimento. Golden Energy! Golden Energy! Eletricidade 100% verde e o melhor apoio ao cliente. Para que dizer mais? Golden Energy! E até que enfim, Joca! Tempo! Tempo!